Agora no BDL temos então informações sobre o vestibular 2025. Você viu aqui agora há pouco a gente falando sobre esse assunto. Há instantes noticiamos que estão abertas as inscrições e você vai saber qual o prazo que tem então para se inscrever ou no caso a sua criança, o seu filho, a pessoa que você é responsável, o adolescente que está se preparando tanto, qual o prazo que tem para se inscrever então no vestibular 2025. E quem vai trazer a notícia completa para o público de casa é ele, Alisson Moura, que acompanha tudo e mais um pouco sobre vestibular aqui no litoral paranaense. Alisson, seja novamente bem-vindo. Qual o prazo então o público tem para poder se inscrever no vestibular 2025? Oi Pierre, mais uma vez para você, pessoal que está chegando no BDL neste momento. Pois é, as inscrições para o vestibular 2025 da UNESPAR, a Universidade Estadual do Paraná, já estão abertas, vai até o dia 14 de outubro. Então fique atento a esta data, você que quer ingressar uma instituição de ensino superior. São mais de 1.700 vagas nas unidades da UNESPAR de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória. A prova vai ser realizada presencialmente no dia 8 de dezembro. Então fique atento a esta data para poder cursar cursos como, por exemplo, administração, pedagogia, biologia, engenharia da produção, contabilidade, entre tantos outros cursos que a UNESPAR oferece. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. O pedido de isenção da taxa de inscrição vai do dia 6 de agosto até o dia 22 de setembro. Quem que pode solicitar esse pedido de isenção? Quem está cadastrado nos programas do governo federal, como, por exemplo, o Cade Único. Então você pode solicitar se você estiver com este cadastro, senão você tem que pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. Mais informações a respeito do início do vestibular, datas, valores, você pode acessar o site vestibular.unespar.edu.br. Ali você tem todas as informações a respeito do vestibular 2025 da UNESPAR. Inscrições vão até o dia 14 de outubro e a prova vai ser presencialmente no dia 8 de dezembro. Então fique atento às datas aí, você que quer participar do vestibular. Eu volto com você, Pierre. Muitíssimo obrigado, Alisson, pela participação. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, se preciso for, aqui no Bom Dia Litoral. E vale a pena, inclusive, a população ficar atenta e procurar, então, o processo seletivo para ingressar na Universidade Estadual do Paraná, na UNESPAR, porque, afinal de contas, através desse processo seletivo vai ser possível mudar a sua vida. Você que tem o sonho de estudar alguma graduação, você pode, então, se inscrever. E não pense que é tarde também, tá? Se você já tem aí um pouco mais de idade, tipo Pierre Andrade, assim, sabe? Não pense que é tarde, não. Você vai lá, se inscreva e realize o seu sonho.